E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós vamos fazer uma receita árabe. Hoje nós vamos fazer o hummus, que é um creme, uma pasta com grão de bico, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, clicando aqui nessa fotinha à sua direita, dando um like nos nossos vídeos, comentando os nossos vídeos, dando sugestões de receitas, deixando suas críticas e nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós vamos iniciar a nossa receita. Então pessoal, aqui nós vamos precisar de 500 gramas de grão de bico. Se você for ver aqui, olha aqui. Ele é muito duro. Então o que nós precisamos fazer? Hidratá-lo para que ele fique macio, para depois passar pelo cozimento. Então aqui nós vamos colocar água, ó, para ele hidratar. Aqui eu estou colocando 500 ml de água, ó. E aqui agora, nós vamos deixá-lo durante 12 horas hidratando. Aqui vocês vão ver que ele vai crescer e vai ficar mais macio, ok? Então daqui 12 horas nós voltamos. Então pessoal, passadas 12 horas, o nosso grão de bico já cresceu, já se hidratou. Olha aqui como ele cresce, tá vendo? Agora nós vamos dispensar essa água. Ó, nós vamos dispensar essa água e vamos começar a fazer o preparo do nosso cozimento. Aí nós vamos estar utilizando estes legumes, essas hortaliças, ok? Esses temperos. Então vamos lá. Aqui eu já colei o nosso grão de bico. Aqui nós vamos estar utilizando uma toquinha, porque nós vamos colocar todos os nossos temperos aqui. Vamos colocar o alho poró, as folhas do alho poró. Vamos colocar também aqui um alho, uma cabeça de alho. Uma cebola pequena cortada. Por que isso tudo? Porque eu quero esse grão de bico bem aromatizado, com sabores. Um pauzinho de canela, cinco cravinhos, alecrim fresco, tomilho fresco, duas folhinhas de louro, um pedaço de cenoura. Aqui agora, pessoal, vamos espalhando aqui. Aqui agora nós vamos colocar semente de coentro, pouquinho. Vamos colocar também sementes de pimenta da jamaica, pouquinho também. Vamos colocar também, pimenta do reino em grão. Vamos colocar também carcamomo. Aqui nós vamos colocar algumas sementes. Aí nós vamos abri-la aqui, ó. Para ela soltar o seu aroma. Olha aqui, ó. Só experimento que ela já trinca e já abre, ó. Está vendo? Ó. Ó. Já abriu. Então vamos lá. Também vamos colocar Uma pitadinha pequena De cominho em semente. Isso. Agora aqui, nós vamos amarrar tudo. Ó. Fazendo uma trouxinha aqui, ó. Porque isso aqui vai dar um sabor maravilhoso. Isso. Agora nós vamos passar O nosso grão de bico Para uma panela de pressão. Vamos lá. Então pessoal, já coloquei Nosso grão de bico Dentro da panela de pressão. Agora nós vamos acrescentar água. Vamos cobrir ele com água, ó. Agora, nós vamos colocar A nossa trouxinha Por cima, ó. E vamos colocar mais um pouco de água Para envolvê-la também, ó. Isso aqui, ó. Agora nós vamos tampar A nossa panela de pressão E levar ao fogo. E quando começar Aquele chiadinho da panela de pressão Contamos 30 minutos. Não importa se ela cozinhar muito Porque ela também vai ser batida Ao liquidificador. O importante aqui É o O tempero O aroma De todos os temperos De todas as hortaliças Que nós estamos utilizando Passar para o Nosso grão de bico. Então vamos lá. Então pessoal Enquanto O nosso grão de bico Está cozinhando Nós vamos preparar O tahine Que vai ser um creme de gergelim Uma pasta de gergelim Que nós vamos misturar No nosso rumo Então para isso Nós precisamos De 150 gramas De gergelim branco Que nós vamos colocar No nosso Processador Ó E também Nós vamos colocar aqui Óleo de coco Também Se você quiser colocar Azeite Pode Só que o azeite Ele deixa uma Amor maior No Receita E agora Nós vamos processar Então pessoal Olha o nosso Tarrinho Ele está quase no ponto Já está quase 10 minutos Ele está batendo Já está com o formato De uma pasta Que maravilha Então pessoal Passados 10 minutos Que nós estamos batendo Nosso gergelim Formando o nosso Tahine Aqui nós vamos Tirá-lo E vamos Colocá-lo Olha aqui pessoal Num pote Olha que maravilha Que creme Esse creme Nós vamos reservar E quando formos Prepararmos O nosso rumo Bater o nosso Grão de bico Nós vamos Utilizá-lo Ok Aí a gente Vai utilizá-lo Agora pessoal Continuando a nossa Receita Do nosso rumo O que nós vamos fazer Nós vamos pegar Uma cabeça de alho Partir ao meio E colocar Azeite Vamos colocar uma Quantidade de azeite Aqui Vamos embrulhar Vamos embrulhar Esse alho E vamos levar ao forno Para ele soltar O seu aroma Ok Vamos lá Então pessoal Iniciando O preparo Do tempero Que nós vamos usar No nosso rumo Que já está cozido Já está reservado E esturiando Para bater O liquidificador Nós vamos moer Alguns temperos Nós vamos moer Sementes De pimenta Da jamaica Já vamos colocar aqui Vamos também Bater Moer Pimenta Do reino Então pessoal Pimenta moída Na hora É outra Qualidade Ok Então vamos moendo Então pessoal Finalizando O tempero Olha aqui pessoal Que maravilha Nosso tempero Já está moído Vamos reservá-lo Vamos reservá-lo E vamos começar O preparo Do nosso rumo Então pessoal Já está cozido O nosso Grão de bico Vamos tirar Nossa trouxinha Ó Que maravilha Que aroma Pessoal Agora vamos Reservar Essa Essa trouxinha E vamos começar A colocar O nosso grão De bico No copo Do liquidificador Ó Porque nós vamos Utilizar O caldo Também Para bater Ok Vamos lá Então pessoal Alho assado Tarrine Pronto Tempero Moído Agora é hora De prepararmos O nosso rumo Vamos lá Aqui nós vamos Estar utilizando Nosso alho Olha aqui pessoal Ele solta Da casca Que maravilha Vamos colocar O nosso Vamos tirando Alguma casquinha Que caia aqui Ó Que maravilha Ó Ó Ó Aí agora Nós vamos Colocar Os outros Ó Vamos colocando Agora vamos Colocar sal Vamos colocar Duas colheres De tarrine Que nós Acabamos de fazer Duas colheres Generosas Vamos colocar Também Um azeite Extra virgem Ó E agora Nós vamos começar A bater Podem ver Que no nosso Copo Ó Já tem água Que é do O caldo Do nosso Do nosso Grão de bico Agora nós Vamos tampar E vamos Começar a bater A nossa receita Então pessoal Agora Como ela Tá uma pasta Mais firminha Nós vamos Agora Colocar a nossa Pimenta Da jamaica Com a nossa Pimenta Do reino Ó E vamos Colocar Mais um pouco Do nosso Caldo Ok Eu já deixei Reservado Aqui naquela Panela Que nós Cozinhamos Vamos colocar Mais uma Uma colher Agora Agora nós Vamos bater Para incorporar As pimentas Vamos lá Então pessoal Finalizado Aqui Vamos ver A textura Do nosso Hummus Olha aqui Do jeito Que nós Queríamos Olha pessoal Que maravilha Agora Nós vamos Voltar Com o nosso Prato Preparado Ok Vamos lá Então pessoal Nosso hummus Está pronto Para finalizar Agora Um acabamento Aqui com o Gigilinho Olha aqui Pessoal Olha que Maravilha Ó Que maravilha E para Acompanhamento Pessoal Pão sírio Também Feito em casa Olha Que maravilha Esta É mais uma Dica do Cozinhando Comorete Uma comida Árabe Olha que Maravilha E bom Apetite E aí pessoal O que acharam Da nossa receita Espero que tenham Gostado Esse hummus Com esse Pão sírio Esse pão árabe Ficou uma maravilha É incomparável O sabor dele Fica mais Essa dica Do Cozinhando Comorete Para aquele Jantar especial Aquela Entradinha Maravilhosa Ok Agora Dê um like Nos nossos vídeos Nos sigam No facebook No instagram No twitter E se inscreva No nosso canal Ok Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau